E aí você tá vendo o Arthur de canadinha, que semelhança aí nos contos, entre o Flamengo e esse primeiro do Arthur, o segundo do Arthur foi esse aí, cruzamento do Rony, e o Rony, ele entrou o goleiro e mandou pro fundo da rede, espetáculo, e o Palmeiras portanto...